Olá, o vídeo de hoje é respondendo a mais uma dúvida de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte questionamento. Depois de ele assistir esse vídeo aqui onde eu ensino como colocar o controle de filtro, ele fez a seguinte pergunta. Como seria para filtrar duas colunas ao mesmo tempo? Por exemplo, sexo feminino e do setor X. Note que aqui nós temos dois pontos importantes. O primeiro tem um macetezinho, um segredo que você precisa saber para conseguir esse resultado. E, segundo, mas não menos importante, você pode estar mostrando a informação errada nos seus relatórios. Por quê? Vamos lá que eu vou te explicar. Bom, aqui eu tenho a nossa tabelinha lá que eu ensinei no vídeo passado. Aqui ele está falando, vamos selecionar, por exemplo, veja a questão. Aqui eu vou selecionar finanças, mas eu quero apenas do sexo feminino. E aqui eu vou selecionar também recursos humanos, mas do sexo masculino. Beleza? Vou dar um OK e note que aqui nós já temos a informação errada. Por quê? Porque ele está me mostrando o setor de recursos humanos, mas do sexo feminino. Então, a quantidade aqui está errada. Então, ele está falando que eu tenho cinco pessoas e três pessoas aqui para finanças. Vamos ver o jeito correto? Vou voltar aqui e selecionar todo mundo. E note que aqui do lado eu já tenho controle de filtro com a solução daquela pergunta do nosso inscrito. Vou desmarcar aqui todo mundo. Então, vou clicar em limpar. E ele está pedindo para selecionar finanças do sexo feminino e apenas recursos humanos do sexo masculino. Beleza? Então, vamos lá e vou dar um OK. Veja que o resultado é completamente diferente. Aqui eu tenho dois e aqui em vez de cinco eu também tenho dois. Então, essa é a forma correta de se exibir os dados. Então, vamos para o vídeo para você ver como é que eu fiz. Aqui nessa aba eu já tenho aqui o controle de filtro. Caso você queira saber como incluir, então vou deixar aqui na descrição o link para que você possa ver como incluir na sua planilha. Bom, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é eu quero juntar o quê? Eu quero juntar o setor com o sexo, certo? Então, para isso, nós precisamos encontrar uma forma que faça essa junção para mim. Então, aqui eu vou selecionar a minha coluna. Vou clicar aqui no menu suspenso e vamos escolher aqui, inserir uma coluna à esquerda. Pronto. Agora, com essa coluna, vamos utilizar aqui uma função. Então, para isso, vou iniciar com o sinal de igual e vamos colocar a função concatenar. Vou selecionar ela aqui e, como primeiro argumento, ele está me pedindo qual é a informação que eu quero iniciar essa união. Então, vamos começar pelo setor. Ponto e vírgula, aspas duplas e vamos colocar aqui entre elas. Vamos dar um espaço e vou abrir aqui o parênteses. Vamos para o próximo argumento, ponto e vírgula. E aqui vamos selecionar o nosso campo de sexo. Ponto e vírgula, agora, entre aspas duplas, vamos fechar o nosso parênteses do texto. Vou aqui para o final e vou fechar o parênteses da minha função. Vou dar um Enter e note que ele já identificou aqui o preenchimento automático e eu já vou aceitar. Vou dar um OK e pronto. Vou só redimensionar aqui para podermos visualizar. E o que ele está fazendo? Ele está unindo a informação do setor, que é TI, com o sexo e assim para as demais linhas. Bom, legal. Agora, o que eu preciso fazer? Bom, eu preciso incluir essa informação aqui no meu filtro. Então, eu vou selecionar o meu filtro. Vou clicar aqui em editar controle de filtro e em dados e vamos selecionar as informações do novo intervalo. Vou dar um OK e pronto. Se você anotar aqui na coluna, ele já está trazendo a informação de setor e sexo. Legal? Vamos fechar aqui. E que tal formatarmos agora essa nossa coluna? Vou vir aqui em cor de preenchimento, vamos colocar um laranja. Em cor de fonte, vamos colocar branco. Vou selecionar aqui todo esse meu intervalo. Em bordas, nós vamos clicar aqui e escolher essa cor laranja clara. Vamos colocar bordas inferiores, bordas superiores, bordas à direita e vamos colocar também bordas horizontais. Então, agora nós já temos aqui a nossa coluna toda formatada. O que precisamos fazer? Agora, nós precisamos incluir os controles de filtros. Então, vou dar um CTRL-C, vou clicar aqui e dar um CTRL-V. Pronto. Então, aqui nós vamos em editar controle de filtro e vamos clicar aqui em coluna e vamos selecionar a opção sexo. Vou fechar, vou dar um CTRL-C, vou colocar aqui do lado e dar um CTRL-V. Pronto. Então, aqui agora nós vamos escolher uma outra coluna. Vou selecionar agora a nossa coluna de setor e sexo. Pronto. E para personalizar e deixar de uma cor diferente, vamos colocar aqui o laranja. Já podemos fechar. E se nós observarmos agora, já temos o nosso campo funcionando. Vamos cessar? Vou selecionar aqui. Vamos limpar. Selecionar finanças e aqui recursos humanos. Vamos colocar apenas do sexo masculino. Vou dar um OK. Pronto. A informação aqui já está funcionando corretamente. E você, já conhecia essa forma de usar o controle de filtro para filtrar duas colunas ao mesmo tempo? Me deixa aqui no comentário se você já conhecia ou se foi algo novo que você aprendeu aqui nesse vídeo. Bom, agora o que está faltando é escondermos o quê? Essa coluna. Por quê? Não faz sentido ela ficar aparecendo. Nós queremos que apareça somente essa informação, certo? Então, vamos selecionar a nossa coluna. Vamos clicar aqui no menu suspenso e escolher essa opção de ocultar coluna. Vou selecionar e pronto. Note que agora a coluna sumiu. Mas o nosso controle de filtro continua funcionando perfeitamente. Então, dessa forma, nós conseguimos utilizar aqui o controle de filtro para filtrar duas colunas. E resolvemos aquele problema grave de trazer a informação errada caso nós usássemos esses dois filtros em conjunto. Gostou desse conteúdo? Então, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e ficar por dentro de todas essas dicas que eu dou aqui no canal. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.